A expiação é você estar do outro lado, do lado de quem sofre a agressão. Para que você se torne mais sensível, para que você se torne mais humano, para que você se torne mais amoroso, para que você se torne mais responsável, para que você chore as lágrimas que você fez derramar. E sinta, para que você tenha compaixão.